O CCN10 entrevistou com exclusividade o ex-jogador Raí, dono do Cine Sala, um dos últimos cinemas de rua de São Paulo. Quando você deixou os gramados, você tinha em mente já abrir o cinema? Como que foi isso pra você? E qual que é a sua relação com o cinema? Não, não tinha, não tinha nenhuma ideia. Logo que eu deixei os gramados, né, como fala, eu me investi dois, três anos seguidos num projeto social. Mas sempre fui um atleta, mesmo durante a minha carreira, que as pessoas sempre me associaram a alguém que gosta de cultura, que acompanha cinema. Sou apaixonado como milhões e milhões de pessoas, quase todos, pelo cinema. Sempre me interessei, nunca fui um expert. Mas o projeto social ligava esporte e cultura. E isso só me... o meu envolvimento com esse projeto social, na periferia aqui de São Paulo, agora hoje já tem no Rio e em outros lugares do Brasil, que é a Fundação Goa de Letra, só me fez ficar mais apaixonado ainda por atividades culturais, o poder de transformação que tem, né, que tem teatro, tinha vídeo, tinha tudo. Então eu acabei vendo os dois lados, né, o quanto é transformadora essa atividade, né, esse meio inspirador. E ao mesmo tempo só fez com que eu ficasse mais na primeira hora. Depois disso, eu sempre tive essa ligação esporte e cultura, aí tive sócios que também gostam muito, são apaixonados por cinema. Então quando surgiu a ideia, só fui mais um incentivador, né, sou um pouco um embaixador. Mas se juntando com pessoas que são também de abaixoradas, mais conhecimento sobre isso, só me deu uma satisfação ainda maior. Qual pra você a importância de manter esse espaço aqui? Bom, o espaço é, essa foi sempre a nossa ideia, né, que o espaço fosse algo importante pra vida da cidade, né, principalmente do bairro. Um espaço de convivência, de encontro, de experiências, um espaço transformador também. Eu acho a experiência de um cinema de bairro, né, na rua, acho que é completamente diferente e cada vez mais, né. Quer dizer, hoje o cinema pode vir em qualquer lugar, até no celular, mas ter essa experiência de vir ao cinema, de ser um lugar acessível, confortável, mas ao mesmo tempo acessível, essa ideia é que fizesse parte da vida do bairro. Esse é o nosso barato, o que a gente quer fazer e meio que um sinal de resistência de trazer mais gente pra esse universo. Trazendo essa experiência de outros negócios pro cinema, que é algo que a gente é apaixonado e tá dando muito certo, né. Já há menos de um ano, já triplicou o número de pessoas, triplicou a receita aqui do nosso café, dos parceiros nossos, alguns parceiros patrocinando o conceito, né, é isso que a gente quer. Então, o Cine Sala pra gente, a gente quer que seja sinônimo de uma resistência e de um movimento aí pra manter e aumentar o número de cinemas de bairro. O Raí, pra finalizar, eu gostaria de pedir pra você olhar pra aquela câmera e fazer um convite pro pessoal vir pra Cine Sala, conhecer o espaço e fazer já seu marketing aí. É, a Cine Sala é um cinema que acho que vai de encontro com as pessoas que adoram cinema de rua, cinema no bairro, que tem importância, que dá vida à cidade. Então, a gente tá tentando fazer o máximo que isso aqui seja uma grande experiência pra todo mundo que esteja aqui, mais do que assistir um filme, uma grande experiência de pessoas que comungam dessa filosofia de que a gente tem que ocupar os espaços públicos, a rua, o movimento, os encontros, que é isso que faz com que a sociedade evolua. Música